A última vez que a gente desce o acesso ao portinho aqui do São Rafael E... é verdade, cara, tu acabou de falar uma coisa que eu não tinha pensado ainda É, tudo que é bom, uma hora acaba, né? Ou dá briga, né? Um dos dois Mas é... a gente vai tentar fazer o melhor no último dia Tanto quanto a gente tentou nos outros, não é porque é o último, né? Mas a expectativa é de conseguir acertar mais alguns peixes bons hoje E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, tá descendo essa mesma estrada aqui num outro momento Então... fazer o quê? Curtir os últimos segundos aí E dar tudo possível pra pegar um peixe grande pra mostrar pra vocês aí Valeu Ah, traíram! Olha, tá gostando, tá gostando Aqui, ó, não tem como não sair um peixe nisso aqui, ó Olha o trairão, olha o trairão, olha o trairão Pegou Deu uma batida e eu fiquei na dúvida se era ou não era peixe Eu fiquei na dúvida se era ou não era Deu uma... eu pensei que era pedra Levantei o jig, trabalhei, ele veio em cima E tá na boca E tá no canivete Eu só espero que não estoure o líder É lindo o trairão Tá com o killer jig na boca Ele não pulou ainda Eu dei uma boa ferrada, mas eu... Aí... Eu não sei se eu vou conseguir trazer Quando ele começar a pular É um bom trairão Do rio Juruena Vara 20 libras Sofrendo aqui É um bonito trairão, ó Vai pular Toma a linha E foi, 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 foi Não quer nem saber Briga boa Vamos lá, vamos trabalhar o bicho Toma a linha Ai, ai, ai Ai, 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 virou Peixe bom, peixe bom Tá com o líder na boca Caralho, cara Não quer vir, não quer vir Eu acho Não tem jeito Com a garaté Ele briga menos, né Com a isca na De a garaté É, mas é bom peixe Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá com o líder Dá mais pra brincar O líder tá Tá dentro da boca dele Não posso perder esse peixe Tá, vem Ai, tá tudo Tá tudo puído Já, segura, vai Vamos Vamos Olha Que lindo Trairão Eu acho que é o meu troféu Aqui do Rio Juruena Caraca Cabeçudo Olha isso Olha isso Olha aqui, ó Olha só Mostra aqui Mostra do sol aqui, ó Põe a câmera na boca dele aqui, ó Olha aí, ó Killer jig Todinho Olha o estado do líder Olha o estado do líder Eu não conseguia puxar ele pra cima Olha a importância De usar um líder bom Roeu, roeu, roeu E não soltou Killer jig Cravado No céu da boca dele Vamos lá Vamos tirar ele aqui Olha aí, galera Vamos tirar o killer jig aqui Desse monstro Aí, ó Todo destruído Killer jig É assim que eu gosto de ver as iscas Acabada Olha só Essa máquina Olha só Extrairão Olha que coisa linda Monstro E aí, galera Vamos fazer a soltura Do rei do Juruena Esse é o peixe que a gente veio buscar A gente brincou que no último dia saiu o troféu E realmente eu acho que esse é o meu troféu Peixe aí na casa dos seus 5 a 6 quilos Lindo, 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 trairão Manhoso Muito manhoso hoje Baixei o jig e ele não resistiu Vamos fazer a soltura dele com todo cuidado Esse peixe merece Pode descer Vamos lá Vamos soltar o bichão Não consigo nem agarrar ele aqui Olha só, cara Tá solto Tá quase querendo ir Valeu, galera Show Amazon Big Fish Obrigado Aqui o Gustavo tá comigo Tá gravando hoje Show de bola Muito bom Vai descer o K aqui Nosso guia que botou a gente na cabeça O Giovanni também Mas o K tá aí com o troféu Valeu, galera Vamos lá Rio Juruena Quem quiser é só entrar em contato com o Gustavo E aí ele agencia tudo pra vocês Organiza Pra vocês estarem aqui Curtindo esse dia maravilhoso E pegando seu trairão E pegando seu trairão Seu troféu também Assunto de Fishing Brasil já veio Agora é a sua vez Valeu Vamos lá Olha aí, galera Olha o estado do jig Como é que ficou Regaçou mesmo Olha o líder aqui Se eu forço um pouco mais Esse peixe Olha aqui Se eu forço um pouco mais Estourava Fui mantendo Com calma Com paciência Mentira Nervosismo Tá Tudo bem Tá Um pouquinho de paciência Um pouquinho de experiência Fazer que tirar esse peixe aí Show Vamos Bom, meu nome é Gustavo Sou de Alta Floresta Já sou morador de Alta Floresta Há mais de 20 anos E recentemente A gente começou esse projeto novo Que é a Amazon Big Fish Então a gente está atuando Na região de Alta Floresta Nos rios Juruena Telespires Paranaita E alguns outros afluentes Cara, a pesca Eu acho que começou Com quase como todo mundo começa É uma coisa de criança E a gente só vai Enriquecendo E amadurecendo Mas é uma paixão Desde criança A gente sempre Lembra dos troféus Eu acho que Um dos grandes troféus Que a gente tem Aqui na região São os grandes bagres Os peixes de couro O maior peixe que eu peguei Foi um jaú de 50kg Isso foi no Telespires Os peixes esportivos Em geral Que a gente tem na região Aqui Que é o Tucunaré O trairão A cachorra A bicuda Esse sempre arrepia mais Por conta da esportividade Mas todo mundo quer capturar Um troféuzão Quer capturar o maior peixe possível Então nesse caso Fuljaú Cara, eu me sinto realizado Porque assim É trabalhar com a coisa Que a gente gosta Que é uma coisa Que a gente é apaixonado Então isso é muito É muito praticante Mas se você gosta Você tende a fazer O melhor possível Você quer fazer O seu máximo Para estar certo Entendeu? É isso que eu sinto hoje Pela pesca Meu nome é Giovanni Trabalho aqui pilotando Aqui no Rio Profissional tem Eu conheço Fazer mais ou menos Abaixo de 10 anos Aqui né Fiquei um tempo parado Mas agora Estamos aí Nessa temporada De volta E estamos na luta Pegando uns peixes Quando eu vim para cá Na época Eu vim Não trabalho de barqueiro Não Eu conheci o Eclaiuto Os outros da pousada Aí floresceram bastante A gente foi para o Rio Junto com eles Tomou firme Esse veio do meu pai Ele já Sempre gostou de pescar Mas aí A pescaria Um peixe Um pedatório maior Foi aqui Aí o maior meu Foi uma piraíba Ela deu Um caixa de 70 quilos Coitado mesmo Foi bem bacana Foi eu e um parceiro meu O outro piloteiro Cada um trabalhou 15 minutos nela Bastante cansativo Mas compensou No final Eu acho que A pesca explodida É a minha opção Além de ser uma pesca Muito Para mim É a melhor pesca Eu também gosto bastante Da pescaria esportiva Porque além do cara Divertir Ele tem o hábito De voltar o peixe Para a natureza Matrinchã Ele é A que eu mais gosto Mas Nas pancadas No estouro Não existe mais que o trairão Aí galera Fechando A pescaria Aqui no Rio Juruena Último dia Finalzinho de tarde A gente parou Para bater Uma isca Natural Aqui Fantástico Os dias foram ótimos Pegamos bastante peixe Nenhum peixe Nenhum Nenhum Boi do rio Mas pegamos bastante peixe Bom Muito boa Experiência nova Pegamos trairão Pegamos Bicuda Tudo peixe diferente Que não tinha pegado Uma trinchã Que eu não conhecia Também conheci Aqui Então foi Foi especial Foi muito bom E Vamos ver se voltamos Aí Qualquer hora Aproveitar aqui Para agradecer Primeiro Aos guias Aqui Obrigado Um guia excelente Aqui Giovanni Obrigado Também A gente Foi com os dois guias Dois guias ótimos Da região Quem for vir aqui Já aproveita Para pedir por eles Matheus Atalha Box Está aqui comigo Vocês já sabem Obviamente Parceiro E também O Gustavo Da Amazon Big Fish Que proporcionou Para a gente Estar aqui Então Aproveitando O final de tarde A gente vai Pegar mais um peixinho Aqui Mas Para vocês Aí Já fica a despedida Valeu Até mais Feito Não está gravando Não Não está gravando Agora estou Não está gravando Não está gravando Estou gravando Corta Isso aí Ooooooo Matudra Caralho Eu vou lá e trouxe um punhado Eu vou lá e trouxe um punhado Eu vou lá que é o gaúl que me deu Agora Eita Vai puxar Eu só vi a fumar Daí Agora é O cara Daí Eu não não acertado É só o encor Pronto Sol bem forte Esperamos que o peixinho já tire o cara Que esteja bem quente Beleza Bora lá Acompanha nós aí Atrás do trairão de dois dígitos Valeu A saga continua Cadê o carro? Cadê o Giovanni? Um pouco de saino Um pouco de Coca-Cola Um pouco de pó Parece um tapete É difícil Não com a duas não Mas é que difícil Não com a duas Beleza Como é que está a lida? Demagar Conta a beleza Para ir lá para o seu João Qual das duas? A da esquerda? Ah beleza então Pegar ali Pegar ali direto Dá uns Ela embaixo Uns dois quilômetros daqui lá Tem alguma coisa Aô Mato Grosso Isso que abriu a latinha agora Ai cara Ai não me aguento Fala galera Caralho Acabou de abrir a latinha Estou fazendo esse jeito É Mato Grosso é demais Meu Deus Não é da latinha Não sou eu Vamos fazer sério vai Vai Coisa boa demais Quatro dias né Quatro né Três dias e meio Passa voando né Chegamos na quarta Pascamos em quarta No dia Quinta Sexta Sábado Inteiro né Três dias inteiros No meio dia No meio dia Foi bom cara Pegamos Peguei Duas bicuda grande E uma bicuda média Peguei duas pequenas Peguei Deve ter pego uns Dez ou doze Entre os que eu soltei Perto do barco E os que eu Perdei na beirada do barco É Os que eu Perdei na beirada do barco Teve uns que eu trouxe Um barco É Teve uns que eu trouxe Para o barco Parti Parti E aí Felipe Qual o sentimento Do último dia agora No último dia não Cara A sensação Primeira É de que deu certo A gente conseguiu O objetivo Que era de conhecer E levar um material Bom daqui Conseguir Produzir algo bom Deu certo Porque entrou o peixe Olha o gato lá Deu certo Tava saindo Deu certo O que era? O carroce Sabe Pô Achei o garote ali Ele tá ali Ele tá ali Não leva não O senhor vai adotar ele Por uns 45 dias Hum Ele vai a pé Nossa Como mesmo Caramba Não leva não Um 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 Tchau.